Boa noite, queridos amigos. É um prazer imenso tê-los aqui em casa, junto com a WB Produções, que vocês tenham interesse nessas lives semanais da WB. Hoje nós vamos falar sobre o maior cronista brasileiro, Rubem Braga. E também sobre o projeto que a gente desenvolveu da peça teatral, eu representando o Rubem Braga e o Leonardo Magalhães dirigindo. Para isso eu vou chamar o Leonardo, nosso famoso foco, para a gente bater um papo sobre Rubem Braga e suas crônicas. Vamos aguardar a pessoa dele. O lado humano de Rubem Braga é uma coisa fantástica. Mais do que a escrita dele, a importância do ser humano que ele foi. Nas relações políticas não partidárias, mas, enfim, um homem como um dos sublinhos dele, um brasileiro. E aí, Zé? É, meu amigo. Quanto tempo, hein? Caramba. Pelo menos uns 40 dias, né? Tem que terminar logo para a gente se ver de novo. Ah, voltar para a sala, né? Para a gente brincar, né? Com certeza. Sem brincar. Ah, fica ruim demais. Com certeza. Com certeza. Estou com uma saudade da sala de saio também. Nossa senhora. Uma saudade grande também. Mas vai, nós vamos chegar lá. Com certeza. Já foi meio ano, já? Só falta mais meio. É. Que loucura, né? Que loucura. Faz parte, né? Desse jeito. Mas aí, vamos falar sobre... Hoje é dia de falar do mestre, né, cara? Nosso amado Rubem Braga. Vamos conversar sobre o mestre. O mestre que a gente aprendeu tanto com ele, né? Durante esse processo. Com certeza. Com certeza. Que figura, né? Nossa senhora. Muitas descobertas, né? O cara fantástico, né? Muitas camadas. O cara... Muito. Complexo por um lado e simples por outro. É uma pessoa realmente apaixonante, né? Não é à toa que ele teve várias mulheres apaixonadas por ele, né? Uma simplicidade desconcertante, né? Com certeza. Com certeza. De tão simples, fica complexo de entender, né? Com certeza, né? Muitas camadas ali. Muito sensível. Fantástico. Sagaz. Mas, vem cá, fiquei sabendo que você vai... Você vai ler umas crônicas aí pra gente, usar todo esse seu talento aí de ator. Não sei. O pensamento. O pensamento pode estar rápido, né? Mas... O importante é que tá, rapaz. Porque quando não tiver mais, aí acabou. Joga a parte de cá em cima e tchau. Eu, pra variar, escolhi algumas crônicas dele. Que fala mais... Fala principalmente desse lado humano dele, né? Ótimo. É o que a gente mais precisa nesse momento. Acho que é o mais forte. E é o mais forte dele também, esse lado humano. Aí, eu pensei em ler, por exemplo, O Homem Nadando. Ótimo. Lindo, 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 lindo. Muito legal dele. E eu acho muito interessante, a gente conversando com os sobrinhos dele, eles falaram que ele nadava quase todo dia. Sim. E que essa crônica é uma história pessoal dele de resistência, né? Ele resistindo, porque ele trabalhou a vida inteira. Essa resistência dele, que ele via desse homem nadando, que ele via da janela do apartamento dele, o cara nadando lá em Copacabana. E essa crônica fala que essa persistência, né? De cada abraçada, cada metro nadado. Cada fôlego. É, eu vou ler assim, então. Legal. Tá legal? Ótimo, ótimo. Vamos lá. Deixa eu limpar a orelha aqui. Um homem nadando. Ele nada a certa distância da praia, com braçadas pausadas e foco. Certamente não suspeita de que tem um desconhecido que o observa e admira, que ele está nadando na praia deserta. Não sei de onde vem essa minha admiração, mas eu encontro nesse homem uma nobreza calma. Eu me sinto solidário. Acompanho o seu esforço solidário, como se ele estivesse cumprindo uma bela missão. Hoje já nadou na minha presença de 300 metros. Eu já perdi ele de vista umas duas vezes, quando passou por detrás das árvores, mas esperei, com toda a confiança. E ele reapareceu. Mais uns 50 metros, eu perdi ele de vista de novo, por causa do telhado. Mas é preciso que mantenha a mesma batida, o mesmo ritmo, o mesmo pum, forte, lento, sereno. Para quem eu sempre o perco, mas conserve a certeza de estrela de seu erro. É muito lindo, né? Porra, é foda! É preciso que ele continue, forte, lento, sereno. Para que eu tenha a certeza discreta, a certeza não é total, a certeza discreta do seu retorno. A certeza que é muito lindo. Isso é que eu acho que é o barato do Rubem Braga. Ele é muito humano, é muito humano. Não tem nada de sofisticado nele. Ele é homem. Aí, sempre que ele fala, as crônicas dele sobre o carteiro, sobre o pescador, sobre o vendedor de banana, essas crônicas dele são sempre as mais, eu acho, mais fortes. Porque é quando ele fala dos outros seres, né? Dizem que ele era um cara todo carrancuro e tal, tinha dificuldade de comunicação, mas ele era tão afetuoso com as pessoas, com as pessoas em geral. Ele tinha um afeto que, se ele não demonstrava, mas nas crônicas aparecia esse afeto. Isso é fantástico. Vamos lá. Porque ele coloca uma lente sobre aquela coisa jocosa, que é tão natural, tão cotidiana, que você vira comodite ao olhar. Então, passa assim, e ele joga uma lente sobre aquilo. É, como se tudo fosse banal sem ser banal. A gente tem a tendência a banalizar. Outro dia, eu estava lendo uma coisa mais ou menos sobre isso, né? Você acorda de manhã e acha banal acordar, mas muita gente não acorda. Você toma café de manhã e acha banal tomar café, mas muita gente não toma café. E por aí vai. A vida, a gente leva a vida como uma coisa banal enquanto a gente tem, né? Quando, mas a gente não percebe que outras pessoas não têm, né? Ela é banal, mas não é tão banal assim. É sempre um privilégio. Cada respiração que você faz, cada bolo que você puxa e solta é um privilégio. Com certeza. José, José, você leu aí O Homem Nadando e ficou... Teve uma hora que eu fecho o olho e fiquei... Acabou que me puxou um monte de coisa na memória. Me conta, cara, o que que tem a ver O Homem Nadando com o seu processo nessa montagem? Ah, tem muito nesse sentido. Porque eu enxerguei como ele estava falando dele mesmo, né? Dessa coisa cotidiana de dar cada dia uma abraçada, cada dia um metro, meio metro de distância da frente. E pra frente sempre, né? Ninguém nada... Existe nada de distância também, mas não é o cara. Pra frente, nadando sempre, sem se apavorar, com força, mas também com tranquilidade e nadando sempre. Isso me tocou muito no processo, porque é uma das crônicas que fala muito do Rubem Braga. E eu não conhecia, né? Quando me chamaram pra fazer esse personagem, eu conhecia muito pouco do Rubem Braga. Eu lia algumas crônicas dele, publicadas no jornal e tal, mas não conhecia ele profundamente. Também acho que ainda não conheço profundamente, mas conheço mais do Rubem Braga. Mas eu nunca tinha percebido essa forma humana dele lidar com o que... Ele não se achava um cara excepcional, um escritor excepcional. Ele fazia essas coisas com tanta simplicidade. Segundo o Álvaro, né? O sublimo dele com quem a gente conversou, jamais viu o Rubem Braga analisando o próprio trabalho, a própria crônica. Tipo assim, essa crônica ficou bem? Ficou legal? Vocês gostaram? Ficou legal isso aqui que eu escrevi? Diz que ele nunca fazia isso. Como artista... Não pedia aprovação. Ele não se via... E ele não se via com essa importância que ele tem. Então, o trabalho dele, de crônica, era um trabalho cotidiano que ele tinha que fazer, porque tinha que fazer mesmo e tal, mas ele não via como. A gente sempre quer um retorno, né? A gente, como ator, por exemplo, pergunta... Ah, não pergunta, mas fica... Que é o aplauso, que é o aplauso. Ficou legal, foi legal. E ele não. Então, o trabalho dele era um... Essa simplicidade dele que é um negócio encantador. A chave do... O segredo dele era isso, né, Carlos? O segredo dele era esse. O segredo dele era esse. É fazer sem pretensão de estar fazendo alguma coisa muito importante. Ele fez coisa importante sem querer fazer importante. Legal demais isso. Muito bom. Zé, vamos dar um abraço para a galera que já passou por aqui. Bruna Dornel, beijão, Bruna, minha diretora. Tati, beijão, Tati. Parceraça de trabalho. Sidney Filipe, Lourdes. Bom demais. Cleverson Guerreira. Pô, abração, Cleverson. Tamo junto. Andy... Bom demais. Andy Bonella. Olha, Leonardo Vieira, Cláudia, Cláudia, Cláudia Bicaí, beijão, Cláudia. Luciana Almeida, Luciana Almeida. Beijo para você. Tiago Mendes. Júlia Reis. Dá para lotar. Dá para lotar. Leonardo. Pô, a galera aqui. Beijão, galera. Bom demais você estar aqui com a gente. Bom demais falar de Rubem. Muito bom. Pô, Wesley aqui agradecendo aí. Pô, a gente que é grato a você. O Wesley que é o mentor desse espetáculo. Ele que teve a ideia, né? Ele que começou isso. Ele que foi o canal. Não, gente, a gente precisa falar de Rubem Braga, uma personalidade do nosso estado. Mas a... E como é que foi quando ele te convidou? Mas a melhor ideia... Mas a melhor ideia dele foi me chamar para fazer, acho que... Então, como é que foi quando ele te deu essa notícia que você quer fazer? Fala para mim. Eu não entendi. Eu falei, caramba, eu fazer Rubem Braga, né? Para mim era uma coisa muito importante. Não me achava absolutamente parecido com ele. Ele acabou me fazendo ficar parecido com ele. Até o bigode ficou até agora. Me fez ficar parecido com o Rubem Braga. E eu achei, assim, para mim foi um presente... Presente de fim de carreira, de fim de vida, né? O velhinho já estava meio parado, já fazendo pouca coisa. De repente, chamava para uma coisa importante dessa. Eu falei, caramba. Ao mesmo tempo, medo. É um medo. Isso. Pode fazer esse gesto aqui? Ué, pode. É que o canal é nosso, cara. A censura não vai cortar, não. Rapaz, medo. Medo de não dar conta do texto. Foi com a barra. Você sabe que foi com a barra, né? Passou um tempo. A Lini que me salvou. A Lini que me salvou. Tomando texto. A Lini foi a gerente do Decora Texto, né, bicho? Foi a cuidadora do Rubem Braga. Mas eu fiquei apavorado, né? Mas nunca tinha feito um monólogo. Eu falava sempre assim, não, monólogo. Porque a minha curtição no teatro sempre foi... Eu entrei no teatro por conta das pessoas de teatro. Você sabe disso. Eu era uma pessoa muito tímida. Ainda sou, mas controlo. E eu fui chamado para um grupo de teatro para fazer uma peça. Nem era boa, nem nada. Mas, enfim, eu fui convidado. E aí cheguei lá. As pessoas que estavam lá. Falei, caramba, é com essas pessoas que eu quero viver, acabar de viver com essas pessoas. Então, eu entrei no teatro por conta das pessoas em volta. As pessoas que fazem teatro me fascinam. A conversa sobre... Quando a gente conversa sobre alguma coisa e tal, são as pessoas que me interessam. As pessoas de teatro. Então, eu nunca pensei em fazer um monólogo. Eu falei, olha, é um negócio de chato. Eu gosto de contracenar. Eu gosto de gente no palco. Dividir esse medo, né? Dividir esse medo. Dividir essa confiança. E aí, falei, mas vou fazer, né? Tem aquela história do desafio. Vou fazer. E teve uma parte que... O Charles falou assim. Não, você vai ver. Você vai gostar. É bom. O Charles faz muito monólogo. O Charles é um ator. Sim, sim, sim. Aí, ele falou, não, não tem uma hora que você vai gostar. Essa hora não chegou ainda não. O que é isso, cara? Para mim, você já estava já se divertindo. Falta. Tem sido falta de alguém para contracenar. Isso falta. Então, é uma responsabilidade muito grande. Pesa. Mas é claro que está sendo gostoso. Claro que está sendo. Mas essa coisa ainda tem. De estar sozinho no palco é uma barra. Mesmo para mim, que já tem bastante experiência, bastante currículo, mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Segurar uma hora ali. Mas o Rubem Braga segura isso, porque ele é tão consistente, tem tanta coisa para dizer, que eu consigo neutralizar o Loureiro lá e encarar ele. Esquecer um pouco de mim. Eu acho importante no teatro é isso. Se conseguir se neutralizar um pouco, está bom demais. E a história ficou gostosa de falar, não é? Como? A história ficou gostosa de contar ela. Pois é, é o que eu estou falando. A história é legal demais. O Druílio, que montou o espetáculo, foi uma felicidade imensa, porque ele fez uma cronologia, uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, e o espetáculo rola legal, fácil. Não é fácil, não é um espetáculo pesado. Ficou uma coisa muito dinâmica. Acho mental. Eu gosto muito. Doido para voltar. Está faltando aí. Estamos juntos aí, estamos juntos. E vem cá. Cadê a outra crônica que você falou que ia ler para a gente? Ah, eu vou ler uma que ele fala de história, e que o que ele gostaria tem tudo a ver com o que a gente estava falando até agora. Ele diz, No fundo, o que eu queria mesmo era trocar tudo o que eu escrevi por apenas uma história. Ela seria uma história engraçada, mas tão engraçada que uma moça que estivesse doente, quando descia, ia rir muito. Mas ela riria tanto, tanto, que até choraria de tanto rir. E depois ela contaria a minha história para duas ou três amigas que também ririam muito. E ela ficaria espantada de ver as amigas tão alegres. Que minha história fosse como um raio de sol, irresistivelmente quente e vivo. Que um casal que estivesse em casa, mal-humorado, também fosse atingido pela minha história. E que um, ouvindo aquele riso do outro, se lembrasse do alegre tempo do namoro. E que os dois reencontrassem a alegria perdida de estarem juntos. E nas cadeias, nos hospitais, em todas as salas de espera, a minha história chegasse de uma forma tão fascinante, tão irresistível, tão colorida e pura, que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria. E o delegado da cidade, depois de ler a minha história, mandasse soltar todos os bêbados que havia recolhido na calçada e dissesse, por favor, se comportem, diabo. Eu não gosto de prender ninguém. E que assim, todos tratassem melhor seus empregados, seus dependentes, seus semelhantes, em alegre e espontânea homenagem a mim. E que um pobre velho dissesse, eu nunca ouvi assim, uma história tão engraçada. Valeu a pena ter vivido até hoje, ouviu. Sim. Vale a pena viver. Nem que seja para escrever uma única e bela história. É muito lindo. Ah, trem bom, sou. José, me conta. É muito lindo, né? Qual é a história que você conta? Esse é o Uber Braga, que eu conheci. Esse é o Uber Braga. Esse é o cara. Me conta aí, qual é a história que você conta do nosso processo? Conta uma história aí do nosso processo. Uma história do processo. É. Que história que você conta? A gente... É. A gente, na verdade, a gente começou junto com o Druílio, lapidando texto, discutindo o que seria melhor de ser mostrado. Desde o começo, a gente entendeu que o que deveria ser mostrado era esse lado humano do Uber e não a história dele. Nós não pretendemos contar a história dele hoje, amanhã e depois, mas falar dessa pessoa. Isso a gente teve desde o início. Então, junto com o Druílio, aquele processo de leitura lá na WP, que a gente foi aprimorando e direcionando para isso, para falar de emoções, falar de humanidade, falar de coisas realmente importantes, porque a gente entendeu que quem vai para o teatro quer emoções. quem quer saber história, currículo e tal, pode ler num livro. No teatro é legal ter segurado as emoções. Então, o início do processo foi ele. depois, com a ajuda do Charles, a gente trabalhou nos meus vistos, as coisas que eu tinha que não eram muito boas para o tratto, que a gente tinha que repensar, refazer. Isso foi um processo muito enriquecedor para mim. para mim foi um processo muito enriquecedor, muito legal, gostei demais desse processo, de me ver de um outro ângulo e me ficar totalmente, me disponibilizar para esse trabalho, para esse personagem. personagem. Eu tenho modestamente, eu tenho isso em todos os trabalhos que eu faço. A minha intenção é eu não aparecer. Eu quero dar importância ao foco da questão do caso, que seria o Bem Braga e o pensamento dele. Então, esse processo para mim foi muito enriquecedor. pelo contato com esse ser humano maravilhoso que eu conheci e também pela reflexão sobre atuação, sobre o jeito de falar as coisas com verdade e também foi um processo fantástico. Aprendi muito. José, e a história da fruta da fruta, José? Pois é, a história da fruta é bastante uma das coisas que a gente iria falar é sobre o que que eu tinha de identidade com o Rubem Braga. Eu, José Augusto e o Rubem Braga. O que nós tínhamos de comum? Nesse processo todo, eu descobri algumas coisas, por exemplo, meu filho fala que eu gemo. Eu não percebo, mas ele diz que eu de vez em quando estou assim hum, hum, só que ele está gemendo. Igual o Rubem. O Rubem Braga fazia isso também, segundo a família dele, ele era um ser gemente. E tem outras coisas, essa coisa de política. O Rubem Braga era um cara que a política dele era humano. Ele não tinha partido político, apesar de ter sido casado com uma pessoa do Partido Comunista, mas ele não tinha partido, mas ele dava porrada para todo lado. Ele dava porrada até nos militares, ele chegou a dar algumas porradas. Então, ele a militância política dele era humana, era sobre-humano. Eu tenho essa identificação com ele também. Mas o principal que me tocou mais foi a relação dele com plantas, com frutas. Então, alguém me falou que ele, quando ele comeu uma fruta e tal, ele era muito... o pessoal levava doce de jaca para ele no Rio, ele não deixava ninguém tocar, ele comia a caixinha doce de jaca sozinho. Então, e essa relação dele com o paladar, com o mer, eu pensei assim, às vezes, quando eu vou, principalmente manga, manda uma fruta que me toca muito. Quando eu vou comer uma manga tipo uma manga rada, uma manga palma, eu acho o sabor, o cheiro, tudo, me leva a pensar em Deus, pensar em divino. É uma coisa tão fantástica que da terra nasce uma coisa tão boa, tão saborosa, tão cheirosa, tão bonita. Eu penso assim, é como se eu estivesse rezando quando eu procuro uma manga, por exemplo. e aí o Rubem Braga tinha isso também, e também era desse tipo. Estava muito importante, ele fala do frutapão, ele fala do pé de milho na casa dele, são muitas histórias que ele fala de coisas, de coisas naturais, com uma importância muito grande. E aí eu pensei, antes de conhecer o texto, antes da gente fazer o texto, pensei, nossa, seria tão legal se a última cena que terminasse o espetáculo com ele chupando uma manga, um silêncio, nada especial, mas que ele chupando uma manga, acho que tem muito a ver com essa visão da vida dele. aí quando deixei o texto e eu vi o final do texto, era ele falando alguma coisa e saindo de cena, eu falei, pô, não vai dar, não é o que eu pensei, não vai caber o que eu estava pensando, aí também não dei muita importância, não deu, não deu, né? Mas o que a gente fala para o universo, o universo conspira, né, gente? As pessoas estão escutando. Aí eu falei, é, não vai rolar. Então, nem toquei mais no assunto e tal, deixei. Aí a gente sai daquele processo todo e tal, aí chega no finalzinho e fala, vamos gravar esse texto aqui, ele não vai dizer esse texto, mas vamos gravar esse texto e durante esse texto ele vai estar comendo uma fruta. Isso aí. Aí você foi a loucura. Nossa, é lindo, mas o final, eu acho o final da peça lindíssimo, quando ele fala do relógio, do cachoeiro, e aí ele chupando aquela mexerica como se fosse a coisa mais importante do mundo. Aí produção, está na hora de comprar mexerica, hein? Está em promoção. E é, é uma hora de mexerica, capocã imensa assim, chupando uma mexerica como se fosse a coisa mais importante do mundo. E aí se a gente pensar, o que mais, é a coisa mais importante do mundo, né? O que Rubem não estaria escrevendo nesse momento, caro José? Ah, não. Pois é, lamentável, né? Tem gente que não devia morrer, né? Ai, ai. Tem gente que não devia morrer. É. Ele que estaria escrevendo muita coisa do livro. É. Mas cumpriu a missão bem cumprida, né? Nossa Senhora. José, e dos palcos da primeira, da primeira, da turnê de estreia, qual que você mais gostou? Dos que a gente girou aí na primeira turnê? Aqui no Espírito Santo. A estreia em Cachoeiro, nem se fala, né? Não podemos, é, ó, concú, né? Pô, estrear na casa. A estreia em Cachoeiro, como você diz, ó. Ó o cara, bicho. Não, não. 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 Ah, você, realmente, você estava bem tenso, né, cara? Bem tenso. Eu estava meio tenso, tenso e meio. Bem tenso. É, eu acho que foi Castelo. Muito bom aquele palco de Castelo, né? É. Castelo correu legal. Também ali, também, também foi a última, né, do interior, foi a última, e depois a gente fez vitória duas semanas. Já estava. Você já estava, ó. É. Afiadinho, aí na hora que o negócio estava tomando gosto. Já estava tomando gosto. Oh, meu Deus do céu. Verdade. Mas a melhor mesmo vai ser a próxima. Com certeza. Com certeza. Estou sabendo aí que a gente vai viajar para a internet. Não, nós vamos fazer mais. Não, vamos fazer. Assim, as pessoas estão sendo... Engraçado. Assim, por um lado, cara, eu estou vendo que tem muita gente que nunca, assistiu teatro e, por um acaso, assistiu online e gostou. A gente está... Estou vendo algumas produções aí que estão entrando, não é, né, nesse novo palco aí, nesse novo... Nessa nova sala de espetáculo aí que é a internet, que está levando o público que normalmente nunca pisaria numa sala de teatro e que talvez agora, quando a coisa retornar, o convívio mais... vamos para o teatro que vamos ver que é muito mais gostoso. É, com certeza, com certeza. Eu acho que vamos voltar com muito mais sangue no olho, com muita coisa boa para fazer, sabe? Eu acho que... Maior valorização, né? Cara, só a mobilização artística que teve nesses últimos meses aí em prol da lei de emergência cultural, o Dir Blanc, né, forçou uma organização a nível nacional, forçou o Brasil, estados e municípios se organizarem, porque se a cultura dessas esferas não se organizar, ninguém vai ver dinheiro nenhum. Então, hoje em dia... hoje em dia o mercado de cultura, os atores, os atores, os players do mercado de cultura hoje estão tudo mapeados, todo mundo se conhece, tem um contato, tem uma rede de WhatsApp, enfim, as coisas estão... De uma certa forma, revelou a importância, né? Revelou a importância da cultura, da arte, né? As pessoas... Algumas pessoas pensam que não é muito importante, mas, claro que é. A arte e a cultura que botam o povo para frente, não tem outra coisa. Tanto de conteúdo artístico que foi consumido aí, que está sendo consumido na quarentena, o surgimento das lives dos cantores, pop, enfim, os espetáculos online via sala de conferência... Esse nosso processo, esse monte de gente vendo a gente aí, olha aí. Uai! Uai, cara, não é? Esse mundo é público aí. Em Capixapópolis, 20 pessoas, é casa cheia, nós já estamos aí, Capixapópolis, total. Aqui. Então, mas... Estou pensando aqui, cara, a gente pode levar esse Rubem para o online, hein, cara? É? É? Cadê a produção? Cadê a produção? O produtor, o diretor, o diretor, o produtor, está aí? Está aí, olha aí, estou dando a cantada, hein? Estou dando a cantada aí. Vamos fazer uma super live, três câmeras, uma grua, hein? Para o Brasil e o mundo. Rubem... Rubem Braga, o que você acha? Isso aí. Travei. Cara, tem mais um texto aí para nós aí que você separou? Ah, eu pensei num... Nesse livro de crônicas de Rubem Braga, sobre crônicas do Espírito Santo, eu separei alguma coisa que a gente fala do Brasil. Desafio total. Um livro com uma foto, olha que foto linda, do Vitor Nogueira. Essa foto é maravilhosa. Essa foto é maravilhosa. Linda. Essa foto é do meu amigo Vitor Nogueira, da capa do livro. Eu pensei em ler uma crônica que ele fala o outro Brasil. Houve um tempo em que sonhei coisas. Não foi ser eleito senador federal, nem nada. eram coisas humildes, vagabundas, entretanto, não fiz. Nem com certeza farei. Era, por exemplo, arrumar um barco de uns 15 ou 20 metros de comprimento e, com um motor e tela, sair tocando devagar por toda a costa do Brasil, parando para pescar, vender banana, comprar combustível, não sei, e demorando em cada portinho simpático. Barra de São João, Piuma, Regência, Conceição da Barra, Serinhaém, Turiatu, Turuçá, Ubatuba, Garopapa e Imbaluel. Vendo coisas, conversando com as pessoas, fazendo um livro tão simples, tão bom, que talvez fosse melhor não fazer livro nenhum. Apenas ir vivendo devagar, vida lenta, dos mares do Brasil, tomando a cachaçinha de cada lugar, sem pressa, sem respeito. isso devia ser bom. Talvez eu me tornasse conhecido como um homem direito, cedendo aos olhos pelo custo, comprando estrelas, mulheres dos pescadores, aprendendo a fazer as coisas singelas que vivem fora das estatísticas e dos relatórios. Quantos monjolos há no Brasil? Quantos o Sá de Paris? Sim, entraria pelos rios lentamente de canoa, levando o Valarém e poderia trocar por roscas, manteigadas, pamonha, biju, pois ainda há um Brasil bom que a gente desperdiça de bobagem. Um Brasil que a gente deixa para depois e, portanto, parece que vai acabando. Eu tenho ouvido falar dos tanques de carro, portanto, meu tio Cristóvão, da Fazenda Boa Esperança, tinha um pequeno açude no Ribeirão onde criava cascudo em dias que dá vontade de beber de nipapina. Já tomei muito avião para fazer reportagens, mas o certo não é assim. É fazer como um santilário, o príncipe maximiliano, e tocando por essas forças de Deus, o cavalo. Nada de Rio Bahia. E pelos caminhos que acompanham com todo carinho os lombos e as culpas da terra, aceitando uma caneca de café na casa do Colômbio, de repente, a gente lembra que esse Brasil ainda existe. Brasil ainda funciona, a lenha, a lomba de burro, as noites do Brasil são pretas como assombração. Dizem que ainda tem o luar no sertão, até a capilhar, o suarano. Não, eu não sou contra o progresso. O progresso é natural, mas uma garrafinha de refrigerante americana não é capaz de ser como um refresco de maracujá, peito de fruta mesmo. O Brasil ainda tem sartes, estações vazantes, piracemas com uma juba frita e a lua nova, onde isso continua sendo o tempo de cortar bambu para pescar pial. Com ainda tanta coisa, quem sabe capaz de haver mulher também, uma certa mulher que ainda seja assim modesta, porém riquinha, com os cabelos ainda molhados no seu banho de rio. Parece que até banho de cachoeira ainda existe, até namoro debaixo das pitangueiras, como antitamente, muito antitamente. Muito bom, não é? Essa é a simplicidade do Rubem Braga, quer dizer, ele falava as coisas que tinham que ser ditas de uma maneira bem natural, não é? Ele estava... Cara, ele põe gente para viajar, não é? Nossa, eu fui lá para a fazenda dos meus parentes em Minas quando eu era criança, agora, escutando ele. quando eu era criança pequenininha, quando eu era menininho de seis aninhos, seis, sete, oito anos, eu ia todo... Eu vi uma... Pode falar. Eu vi uma crônica postada, acho que no Facebook, há pouco tempo, uma crônica dele falando de um vendedor de balão, em Copacabana, ele olhou da janela e tinha um vendedor de balão, balões azuis, vendendo para as crianças a cinco mil reais, sei lá, que dinheiro que era na época, uma mixaria. E aí, vem o cara da prefeitura, o fiscal da prefeitura, e toma os balões, o vendedor de balão, e ele fica lá de cima da janela indignado com aquilo, mas ele fala simplesmente assim, é, mas ele está errado mesmo, porque ele não podia estar vendendo balões numa guia pública sem pagar os impostos da prefeitura, sem pagar o quebra, blá blá blá, aí no finalzinho ele fala assim, mas isso aconteceu depois das concessões da Petrobras aos postos de petróleo, entendeu? Então, era um cara assim, ele dava uma porrada, de uma maneira que o vendedor de balão, tem que pagar imposto mesmo, aí ele relaciona com as concessões de perfuração de petróleo da Petrobras. Pega do pequeno para mostrar os grandes, né? Entendeu? Então, ele tinha muito essa visão de político, ser político, mas de uma maneira honesta, testa, né? Então, ele dava umas porradas no governo, em geral, todo o governo, e de uma maneira muito engraçadinha, né? Um vendedor de balão. Isso é fantástico. Então, como diz o Álvaro, um grande brasileiro. Um grande brasileiro. Rodou meio mundo, né? Foi embaixador, né? Grande brasileiro. correspondente de guerra. É. Você ter coragem de ir para a guerra, José? Eu? Fazia o quê? Não, eu não acho, não acho legal, não. Eu acho que eu seria desertor. Seria desertor? É, porque eu sou meio temoso, eu não faço nada que não tenha a ver. É mesmo? Nunca percebi. Faço nada que eu tenha com o que eu acredito. Nunca percebi. Faço nada. Tá certo, tá certo, tá certo. Ai, José. Nesse ponto, eu sou meio radical. Eu não, não acho legal fazer concessões, não. É, não. Para a guerra, eu também não ia querer ir, não. Não é para o eu, é citador. Não, não por quê? Brigar por quem? Não, não. Brigar por quem? Essa guerra que os outros inventam, ai, meu Deus do céu. Não, os outros inventam para ganhar dinheiro, por poder, e aí os pobres coitados que vão lá, não, não. Ai, José, vem cá, me conta uma coisa. E qual foi a parte mais difícil para você? você na composição da personagem Rubem Braga. Não estou te ouvindo. Você faz o Rubem Braga mesmo? Alô? 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 Mais difícil. Que foi mais difícil. Não estou te ouvindo. Deuzebra. Alô? Fala, Fala. Opa, voltou? Fala. O que foi mais... Qual? Qual foi a sua maior dificuldade na composição do Rubem? Qual foi? Não estou te ouvindo. Estou ouvindo. a parte mais difícil. A dificuldade de interpretar o Rubem Braga. Na composição do personagem, o que foi mais complicado para você? Ah, eu acho que... Não sei se foi o mais complicado, mas o... o foco era... que eu precisava... que eu tinha que prestar atenção o tempo todo era a contenção. Eu não queria... Eu sempre pensei em não interpretar Rubem Braga porque eu sabia que seria... não seria impossível. Eu... tentei representar. Representar Rubem Braga. não ser Rubem Braga. Perfeito. Isso, para mim, foi o processo, assim, mais complicado de ficar atento e vigilante porque eu não queria me envolver a ponto de querer ser Rubem Braga. Eu queria mostrar como é Rubem Braga. Então, na verdade, eu acho que eu... eu represento ele em cena, mas eu... não me preocupo em ser. Eu... eu estou... eu quero mostrar como ele seria. Acho que isso é o mais complicado. Essa... essa medida que tem que ter ao longo do texto todo tem uma medida que é não... não ultrapassada, né? Isso... e isso acho que dá um bom resultado do espetáculo. Pelo que eu tenho ouvido dos colegas de teatro, eles falam é importante como você mantém o ritmo e a distância, né? Para a plateia perceber quem é o Rubem Braga, eu mantenho uma distância dele. E essa distância me coloca do lado da plateia. Eu acho isso com a sacação durante o nosso processo de direção e tal com uma coisa que rolou, né? De não querer ser Rubem Braga, mas mostrar. Isso foi legal. É, a partir do espírito da obra que ele deixou, né? Porque a imagem que se constrói dele não necessariamente é a imagem da pessoa dele. E o que a gente está propondo muito mais é um... 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 qual é a palavra? Não é um louvor, é uma exaltação da obra dele, né? Da história dele, do legado dele, enfim. E... muito tal... provavelmente se a gente fizesse efetivamente a figura dele, a gente não ia conseguir chegar nesse lugar. Porque... haveria um... um... um choque entre criador e criatura, talvez. Não sei. Talvez perdesse. Mas não... é... talvez... a gente não conseguiria chegar nesse... nesse lugar. foi muito bom. Foi um processo realmente desafiador, né? E... foi. Porque quando o Duílio trouxe o texto e aí estava-se estabelecido que o cenário seria o apartamento dele, aí todo mundo olhou o apartamento e tem que encher e não sei o quê. Simplificando, simplificando. Como ele, né? Vamos partir do conceito dele, vamos simplificar, vamos reduzir, vamos deixar só o essencial. muito bom, José, muito bom. Foi muito bom. A gente se firmou nas crônicas dele, né? Aí ficou... Acho que o resultado ficou razoável. José... Foi tudo bom. E você... E o que você acha desse lado galanteador de Rubem Braga? Por que ele era esse queridinho? Ele era um cara fascinante, né? Porque ele conseguiu conquistar muitas mulheres, muitos amores e... Mas acho que é por isso. Ele era uma pessoa muito afetuosa, né? Então, a atenção dele as mulheres deveriam adorar porque ele tinha uma atenção muito especial com todos, né? Com os amigos, com as mulheres com quem ele conviveu. Ele... Ele tinha uma... uma maneira de tratar, uma educação, não é só educação, mas um afeto real, né? Eu acho que isso conquistava. Até a Sônia Carreira, a mulher linda. que é muito bonita ele não era, né? Mas... Não, não... A estampa não era o forte dele, não. Ele só escreve aí e fala no meu ouvido, né? Porque a estampa não era o forte dele, não. um cirranou de bergerar. Tá certo. Um crédito que é melhor. Isso daí, isso daí. O amor no tempo das cartas, né, cara? Já pensou... já teve disso, hein? Hoje, agora, a galera só nos aplicativos. Ai, José... José... A gente fica difícil se aprofundar. José... E... Me conta uma coisa, assim. Que quando a gente pega um... um trabalho desse daí, igual você pegou, né, poxa? Você estava completamente... muito reticente no início do trabalho. E agora, né, de lá, daquele primeiro dia que a gente pisou na sala de ensaio mesmo, não é nem na leitura, mas na sala de ensaio, você olha daqui pra lá, o que que fica hoje aqui pra você? Daquele momento que você tomou a decisão de pisar de novo no palco e ir fazendo monólogo, você olha pra trás agora e o que que fica pra você nesse momento? uma felicidade muito grande de ter conseguido, né, primeiro, porque, como eu te falei, eu estava muito a princípio, né, com o fato de ser um monólogo, e... então, a felicidade de ter conseguido e, principalmente, o... a consciência do crescimento pessoal, do meu crescimento pessoal com esse desafio, porque não foi um processo muito fácil pra nenhum de nós, mas ele foi tão enriquecedor que, pra mim, o que fica é isso. Eu me sinto hoje muito melhor como profissional, me sinto muito melhor do que quando nós começamos. Só isso já chega, é muito... Muito bom, José, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Voltamos. Voltamos. Voltou? Voltou. Deixa eu ouvir. No início do trabalho, também, estava meio assim, poxa, como é que será que vai ser de um monólogo? Nunca tinha dirigido e você também, um ator já de grande experiência, enfim, e foi gostoso, foi bom. Não valeu muito a experiência. Não, foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom. Adorava te espremer, José. Eu gosto de ser esprevido. não tinha mais ofício, não, mas eu gosto, nesse sentido, eu gosto de ser esprevido. Muito bom. É dali que saem as coisas, não sai, na moleza não sai nada. Não, não sai, né, cara? Não sai, não adianta. Tem que ter o free na barriga, né? Tem que estar aquela adrenalina ligada ali. Isso aí é geral. Tem que ter. tem a última aí para fechar o pacote nosso hoje? Tem uma última? Uma última o quê? Mais uma pronta? É, tem uma última para despedir aqui da galera? Tem. Deixa eu ver. Tem uma aqui. Ô, Peri, obrigado aí, ô, Peri. pai, muito bom, agradecido aí, valeu. Aqui. Um pedacinho. É, galera. Um pedacinho? Bom, ele fala do artesanato de pios em cachoeiro. Acabou, né? A fábrica, né? Uts, foi arrasado. Pois é, a fábrica acabou. Você sabe, você sabe que eles tinham, junto com a fábrica, a família tinha um armazém. E nós, eu e meu pai, vendíamos banha de porco para eles, eu ia lá em cachoeiro entregar, os coelhos, eles tinham, tipo um supermercado, e a gente vendia banha de porco para eles. E quem ia levar lá era eu sempre. Eu conhecia a fábrica de pios há muito tempo. Eles tinham vários negócios, um dos negócios era a fábrica de pios. Então, o Rubem Braga fala desse, o número que conta as grandezas do município de Cajoreiro, 25.379 pios. 25.379 pios que eram fabricados nessa fábrica. Então, ele fala dessa fábrica de pios, de um artesanato e tal. Aí, fala do Kinkas. Kinkas é um tio dele que saía pelo mundo para caçar, vivia caçando. E o Rubem Braga diz que ele gostaria também de ter feito Kinkas cigano. Eu também, eu só tenho o final que ele fala que ele gostaria de ter um pio para sair caçando também, mas ele fala assim, feito Kinkas cigano, eu também só tenho caçado brisas e tristeza, mas tenho outros pesos na massa do meu sangue. Estou cansado, quero parar, engordar, correr. Os coelhos da ilha me arranjam um pio, não para caçar mulher, mas para caçar sossego. Deve ser um pio triste, mas tão triste que a gente piando ele só escute depois, nesse mato inteiro, um grande silêncio, o silêncio de todos os bichos tristes. Eu não quero, como Kinkas cigano, sair pelo mundo caçando o passarinho. É muito lindo esse pio. Ele fala dos pios e no final da vida, ele não quer um pio, ele fala de um pio para caçar mulher, mas ele está querendo um pio para caçar sossego, ele quer engordar, quer sossegar. Oh, vida boa. Uma rede depois do almoço. Ele quer um pio para sossegar. Um almoço de fogão, a lenha, a rede depois do almoço. Um pio para caçar nada. Está certo. José, que maravilha. Bom falar com você. Bom papo, hein? Boa. Saudade demais. Daqui a pouco que a gente vai estar junto, com certeza. Vamos dar um abraço para você, te encher de beijo. Botar você para suar na sala de ensaio. Eu vou precisar agradecer. Bicho, eu estou numa barriga, cara, meu Deus do céu. Não fala não, cara. Eu estou andando bicicleta de vez em quando, mas muito pouco. Gente, muito bom. Ó, queria agradecer a WB pelo convite, Wesley, Bruna, Lini, Júlia, Teco, esqueci agora o nome também, beijão para ela, beijão para você, beijão para o Chaz, beijão para o Edivan, para o Duílio, quem mais? Isso aí. O André, que fez a nossa luz, maravilhoso também. Beijão para a galera toda. E lembrar e lembrar que semana que vem tem mais, quinta-feira que vem tem mais live com a WB. Isso, toda quinta-feira, às 19 horas, live com a WB. Os artistas do Brasil nasunam. Muito obrigado pela... É isso aí. Muito obrigado. Massa. Beijo, Bruna, beijo, beijo, beijo a todo mundo, valeu a audiência aí. Tamo junto. beijo a todo mundo.